Por causa de você Amar pode dar certo Por causa de você Eu dividi por dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo faz sentido O meu melhor segredo Eu digo ao teu ouvido Amor, eu descobri Que gosto tanto de você Quanto eu gosto de mim Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou na minha vida A linha do destino A gente traça Por teu amor Não há um que eu não faça Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou na minha vida Vida, 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 virou a roda A linha do destino A gente traça O teu amor Não há um que eu não faça Não há um que eu não faça Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou na minha vida A linha do destino A gente traça O teu amor Não há um que eu não faça Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Basta um olhar Ou mesmo um toque No fim da história Eu sempre volto pra você Basta um valor Não mais que isso É sempre assim Eu vou correndo pra te ver Quando o coração está apaixonado Fica cego pro que é certo ou errado Não consegue separar os sentimentos Não se liga em pensamentos Vivi só de uma paixão Amar é mais do que pedir perdão Quem dita a regra é o coração Eu só queria te querer Preciso desse amor Meu abraço que é Teus braços que é você Quando o coração está apaixonado Quando o coração está apaixonado Não consegue se liga em pensamentos Não se liga em pensamentos Não se liga em pensamentos Eu só queria te querer Preciso desse amor Preciso desse amor Meu abraço que é Teus braços que é você Não consegue se liga em pensamentos Eu só queria te ler em pensamentos Que é uma paixão Que é um tempo Eu só quero te ver Eu só quero te ver Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Fica umas marcas de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É neste martírio que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa Sinais de batom por toda a cama Aumenta o drama de quem ficou sozinho Abraço a camisa com muito desejo Vendo seu beijo no meu colarinho Na noite passada nos momentos mudos Eu tive de tudo com a mulher amada Mas só me restaram daquela emoção Uma louca paixão e a camisa manchada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa E ver sua boca em minha camisa E ver sua boca em minha camisa Eu acho que mereço Eu acho que mereço uma vez mais A chance de te ver Foram dez minutos de prazer e de loucura Eu vou lembrar pra sempre Dos momentos nos seus braços Deixei a minha vida e levei a sua Eu acho que mereço uma vez mais Me enroscar no seu abraço Deitado no seu colo Refazer os meus pedaços E te pedir um beijo Dizer fica comigo Viver os nossos sonhos Sem nenhum perigo Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos dez minutos Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida Nós não pertencemos a nós dois Não pertencemos mais às nossas ilusões Nossos bons momentos Nossos bons momentos Nossos dez minutos Nossos dez minutos Dez minutos De eu e você Somente dez minutos Nunca mais na vida 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 Sente que a sua vida não parece vida, é um martir eterno. Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo, Se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser um inferno. Seguir seu desejo é viver liberta igual um passarinho, Que vai e que volta pra onde quiser, num bater de asas. Sua pretensão é de ser mulher livre e não comprometida, Que prefere ser dona da sua vida e não simplesmente ser dona de casa. Se você pretende viver sempre livre igual uma ave, Sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar a sua vontade. Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bola, Vou deixar aberta a porta da gaiola, Pra você voar em plena liberdade. No quintal de caça eu fiz a piscina que ela pediu, Ali quantas tardes as águas azuis, o seu corpo beijou. Ela foi embora e do último banho conservei as águas, E aqueceu seu corpo e aquela piscina toda perfumou. Os raios do sol faziam seu corpo refletir nas ondas, Chamando seu nome, louco em desespero, pulo dentro dela. Vou nadando a esmo, soluzando em pranto, abraçando as águas, Na ilusão gostosa, que naquele abraço eu abraço ela. Piscina que guarda segredo, Todo dia cedo ela se banhava, Sempre namorando seu corpo de fada, Toda madrugada o sol lhe esperava. Piscina que guarda segredo, Todo dia cedo ela se banhava, Sempre namorando seu corpo de fada, Toda madrugada o sol lhe esperava. Tô sozinho e você tão longe, Sabe Deus por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça, Mas você vive na minha cabeça, Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, Me dê um sinal, Alguma notícia, um cartão postal, Pra ver se eu engano a minha paixão. Deu um grito, quem sabe o vento me traga você, Em meu pensamento eu posso te ver, E ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, A saudade devora, A solidão é demais, Quando é fora de hora, Quebra o silêncio e falta pra mim, Tô sentindo demais, Tô sentindo demais sua falta, Tira do meu coração, Esse amor que me mata, O coração pede que eu te esqueça, Mas você vive na minha cabeça, Com quem é que você está? Com quem é que você está? Em meu pensamento, Em meu pensamento eu posso te ver, E ouvir as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, Quando o amor vai embora, A saudade devora, A solidão é demais, Quando é fora de hora, Quebra o silêncio e falta pra mim, Tô sentindo demais sua falta, Tira do meu coração, Esse amor que me mata, Tira do meu coração, Esse amor que me mata, Tira do meu coração, Esse amor que me mata, O que vou fazer da minha vida, Se ela não voltar, Vou morrer a cada dia um pouco, Nessa angústia de esperar, Esse pranto que cai dos meus olhos, Vem do coração, E tem um gosto tão amargo, Da solidão. Dói demais a falta do seu beijo, Em cada novo amanhecer, E o meu corpo louco de desejo, Tão carente de prazer, Tentei me encontrar em outros braços, Mas não consigo, Meu Deus, A minha vida sem ela não tem sentido, Eu não posso mais ficar sem ela, Preciso do seu amor, Sou louco por ela, Sou louco por ela, Por mais que eu tente esquecer, Meu coração não quer, Eu não vou mais conseguir viver, Sem essa mulher, Dói demais a falta do seu beijo, Em cada novo amanhecer, E o meu corpo louco de desejo, Tão carente de prazer, Tentei me encontrar em outros braços, Mas não consigo, Meu Deus, A minha vida sem ela não tem sentido, Eu não posso mais ficar sem ela, Preciso do seu amor, Sou louco por ela, Por mais que eu tente esquecer, Meu coração não quer, Eu não vou mais conseguir viver, Sem essa mulher, Eu não posso mais ficar sem ela, Preciso do seu amor, Sou louco por ela, Sou louco por ela, Por mais que eu tente esquecer, Meu coração não quer, Eu não vou mais conseguir viver, Sem essa mulher, Eu não vou mais conseguir viver, Eu não vou mais conseguir viver, Sem essa mulher, Eu não vou mais conseguir viver, Sem essa mulher, Eu não vou mais conseguir viver, Se voltar pra mim Que seja logo Pois o tempo voa Sem parar Traga com você Os nossos sonhos E mande a solidão Outro lugar Se lembra que ainda Nos amamos Traga o coração Sem se importar E algumas vezes Nós brigamos Mas nada vai poder Nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu? Quem é você? Pra deixar o nosso amor Morrer O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão Se perdemos a razão E fugimos da emoção Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Pra deixar o nosso amor Morrer O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? O coração precisa de paixão O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinhos? Foi embora Atravessou os mares Pura ilusão Quem sabe a consciência alivia a dor Dessa paixão E agiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se estava preparado Com o coração livre Pra amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Foi embora Foi embora Igual criança Eu gritei na escuridão Com medo Com medo Com medo Conversei o magoado Eu chorei em vão Mas sorriu Mas sorriu pra mim De novo a esperança Vou continuar A busca desse mito Que me fez sentir O que é amar E quase sempre a gente é pego de surpresa E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Música 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 Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se abossa de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Música Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego esta mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Que nos meus braços você vai dormir Música Me perdoa se eu te amei Se eu fui fraco, se eu chorei Na despedida Me perdoa se eu sofri Se eu deixei você partir Da minha vida Me perdoa se eu mentir Se com raiva eu te pedir Pra ir embora O que será que eu me calei Não gritei, não te agarrei Naquela hora O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo o que eu queria O que é que eu faço pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito esse vazio Que o tempo ainda não desfez Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito esse vazio Que o tempo ainda não desfez O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo o que eu queria E joguei fora tudo o que eu queria O que é que eu faço pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito esse vazio Que o tempo ainda não desfez Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito esse vazio Que o tempo ainda não desfez A cama está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não desfez O cobertor não desfez O vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Que o tempo ainda não desfez E no silêncio da noite E no silêncio da noite E no silêncio da noite Mas está vazia Um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento E no silêncio da noite Só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Ouço o barulho do vento Comente as quatro paredes São testemunhas do meu sofrimento Seja ou desconfortável Agora vai me dar para celebrar O barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunhas do vento São testemunhas do vento Se o vento soprar, no seu rosto tocar Sou eu, te dando carinho Se o sol se esconder, se acaso chover Sou eu, chorando sozinho Amores nascem na primavera Mas nosso amor não é como era Me bate o medo e eu não sei Porque é assim Fiz com você sonhos e planos E vou sofrer, se for engano O seu amor tem seu lugar Dentro de mim Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais Não sei Por que é assim Fiz com você sonhos e planos E vou sofrer, se for engano O seu amor tem seu lugar Dentro de mim Te amo demais Agora eu sei Vi nos seus olhos O que sonhei Te amo demais De coração De coração Suas mãos Tô minha vida Em suas mãos Agora essa é pra todo mundo dançar, hein Os desonestos aí Não sei o que posso fazer dessa vida Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho Esperando por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito Os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer dessa vida Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho Esperando por ela Por ela Por ela Quando escuto o seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor Bem em frente ao bordão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão Não sei o que posso fazer dessa vida Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Eu passo o meu tempo inteirinho Quem vai poder te dizer como estou São os meus olhos Tanto tempo e nada mudou Ainda te adoro O desejo de amar continua Queimando aqui dentro E eu te sinto que tudo acabou Palavras ao vento É melhor eu abrir de uma vez Dizer a verdade Que eu te quero de volta pra mim Eu sinto saudade Essas coisas de amor acontecem Sem explicação E ninguém vai tomar seu lugar No meu coração Eu te quero de noite Eu te quero de dia Me falta, me faz sua companhia Oh baby, te quero de noite Eu te quero de dia Não posso viver sem essa magia É melhor eu abrir de uma vez Dizer a verdade Dizer a verdade Que eu te quero de volta pra mim Eu sinto saudade Essas coisas de amor acontecem Essas coisas de amor acontecem sem explicação E ninguém vai tomar seu lugar E ninguém vai tomar seu lugar Não posso viver sem essa magia Oh baby, te quero de noite Oh baby, te quero de noite Eu te quero de dia Não posso viver sem essa magia Oh baby, te quero de noite Não posso viver sem essa magia Não posso viver sem essa magia Eu te quero de noite Sinto a falta dos seus beijos e abraços E o seu carinho O meu corpo grita em queima de desejos Se estou sozinho Tenho batado dentro do pleno Um amor tão sincero Desesperado Todas as noites eu sempre te espero O mundo vê Menos você O quanto eu te quero O mundo vê Menos você O quanto eu te quero De noite eu saio na minha loucura Com toda cidade a sua procura E sempre volto pra casa Com meu coração em pedaços Dizem que água mole Em pedra dura Tanto vai batendo Que a bola se cura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Tenho guardado dentro do pleno Um amor tão sincero Desesperado Desesperado Todas as noites eu sempre te espero O mundo vê O mundo vê Dizem que água mole Dizem que água mole Em pedra dura Tanto vai batendo Que a bola se cura Ainda Motors Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre meus braços